e olha aí ó que coisa linda os jabutis aqui ó no no parque vida fica aqui bem aqui próximo aqui por trás do o terreiro da fazenda e lá tá aqui se divertindo deixa eu mostrar aqui lá joga ó lá jogando aí ó tá aqui com o ouvinte divertindo jogando comida pois jogando comida para os caras jogando castanha né jogando castanha joga aí lá dá para o vídeo eita se diverte eita tá jogando junto aqui os jabutis aqui fica por trás aqui do do terreiro da fazenda do parque vida é muito bonito aqui ó deixa eu dar só um jeito para você ver como é o restaurante fica bem aqui na frente e o parque fica um lazer para as pessoas para as crianças que vem também fica aqui na avenida lisa patriota bem bem próximo aqui seguindo ali do lado do do plaza hotel olha que lugar bonito tem aqui os brinquedos também para as crianças e olha já tem uma criança ali se divertindo acho daqui a pouco clarinha vai para ali também ela que só fala né larinha gosta demais desses brinquedos né olha ali fica o restaurante aqui é um ambiente agradável é comida aí nordestina e aqui bem do lado aqui também na da rádio vida e ao vinho tá por aqui ó se divertindo com lara mandando aí comida por jabutis que ficam aqui só as tartaruga a galera tá dizendo que as tartaruga é um lugar lindo aqui esse parque vida na cidade de salgueira a partir de amanhã é aberto aí para o público dar fazer suas caminhadas e hoje à tarde ó vinho tá falando que hoje à tarde já vai estar aberto então a gente recomenda o parque vida um lugar desse maravilhoso como vocês sabem a gente sempre está mostrando a gente gosta muito daqui e a gente recomenda melhor do que está aí em beira de pista caminhando correndo risco e olha ainda tem direito a ver os os animais aqui aqui ó se divertindo é se alimentando no parque um parque vida um abraço a todos ó que lindo parque vida em salgueira abraço a todos a todos